O piso de madeira é lindo, deixa o ambiente maravilhoso, valoriza, principalmente quando a madeira é maciça, de qualidade, como os produtos da Madeirate. Eu sei que a Fátima separou algumas ofertas aqui pra você que tá assistindo o nosso programa e eu quero a primeira oferta do taco. Conta pra gente, Fátima. É um taco de Kumaru, 10 por 60, 80 e 90 ao comprimento deles. Sim. O extra, tá saindo por 79,90 ao metro quadrado, à vista e dividimos em duas vezes. Olha que legal, outra oferta do taco, conta pra gente. É um taco de grápia, 10 por 90 também, 79,90 e o mesmo plano de pagamento. E mais uma de taco, pode falar. Aí tem o palito de Kumaru também, que tá nos 79,90 e dividimos em duas vezes. Inclusive esse que você tá mostrando agora, ele, o pessoal pede muito, né? Ele sai muito bem, né? Ele sai bastante, ele sai bem, fica bonito, dá um efeito bonito no peso. É verdade, agora em deck. Deque, a gente tá com deck de Kumaru, 10 extra também, 72,90 metro quadrado. Olha que legal, o telefone já tá tocando, hein? Gostei. Muito bom. Eles estão aqui dentro do Shopping Vale Sul, ao lado da C&C. Aqui os profissionais são qualificados, você pode solicitar um orçamentista até o local também, né? E o telefone de vocês, qual é, que já tá tocando? É o 3934 5096. Madeirate, loja 25C, você não pode perder, vem com a gente.